É hora da treta, né? Bora tretar aqui com os caras... Os russos hoje, né? Deve ter cara aqui já, quando é assim, velho. Não tem. Eu adoro quando tem cara. Ah, tem cara ali, ó. Entrou. Eu vi, eu vi. Entrou, entrou no site. Hum, parece que não tá tão bem não, hein? Bem ruim. Já até correu, já. Sem nada. O problema é que pode vir em time de outro lugar, né? Cadê os outros? Já morreu os três já tudo, ó? Ah, só dois. Ah, os dois, né? Um spray só. Deve ter cara lá pra aquelas bandas lá. Agora eu tô com uma bota de 7% daqui que parece que tá correndo a mesma coisa que a de 10% ou mais. Não tô mais compreendendo esse jogo, não. Essa da água aqui, ela tá correndo normal, na verdade. A 8% tem. Muita vantagem, né? Eu tô achando isso aqui mais rápido que a de 10%, sinceramente. Até que tá rapidinho, se for ver. Se eu mato mais de um agora que minhas partidas tá sendo um, enfim. Nenhum. Porque o jogo tá meio que filtrando os player, velho. Tá ligado? O novato domina porque desiste logo. Que preto, tá ligado? Daí sobra só os cara aí que... Persiste. Os cara mais dificilão de morrer. Que joga bem. Tu vai lá no solo lá, tem uns carinha mais fácilzinho de matar, ó. É... Cheguei a jogar uma parte da solo e até agora não joguei nenhuma esses dias, né? Vou voltar a jogar uma solo pra ver se eu consigo jogar ainda. Ainda sei. Tô quieto aqui, né? Antes de dar treta quieto assim. Quer dizer que nesse jogo aqui... Quando eu comecei eu só me dei bem porque eu já tinha uma... Eu não tinha um jogador com os vários jogos de tiroteio já. Não, eu já não tinha... Eu acho que eu tinha desistido mesmo, que era meio complicado aí. Quando eu comecei a jogar esse aqui, eu não sabia jogar muito bem. Parece que ele tá cheatado pra mim, tá ligado? Na verdade era muito ruim isso aí. Tá correndo ultra rápido. O cara vinha no silêncio, eu pensava que era cheater. Já era bem ruim mesmo, na verdade. Quando eu comecei a jogar esse aqui, eu não sabia jogar muito bem. Eu comecei a jogar o Jiba... O Jiba da WP era... Coisa mais apelada nesse jogo. É, é verdade. Ficava tipo, caramba, mano. Como é que o cara tá atirando em mim? Eu tô queimando, não sei o quê. Parece que o cara tava acertando depois ainda, tá ligado? Aí esse cara falava, é as munição. Aí outro não sei o quê. Aí que falaram que era o... Pent. É... Como se jogou, não entendia bem, né? Eu não me importava de... Também, cara, dane isso. Só montar as armas aqui de qualquer jeito e jogar. Ninguém ensinava... Em qualquer arma que vinha montada era boa. Ninguém ensinava nada, não, hein? Nem as munição eu sabia que tinha melhor, pior. A munição verde na época era... Era ouro. É, era verdade. A munição azul era muito cara. Muito, muito cara. Era só pra rir com ele. Quando eu achava uns BR legal aí que... Pra jogar comigo aí. Parece que alguém... Aí tem um que... Alguém correu lá no... Alguém correu lá no... Alguém correu lá no fundo, parece, hein? Esse é o boy. E... Sabe? Tinha um cara aqui que... Ele tava jogando... Ele era militar. Olha lá. Um soldado. Aí... O irmão dele matou ele na extração, velho. Com... Depois desse dia aí, ele nunca mais jogou. Depois desse dia, velho. É igual o Bayek, né? O Bayek, eu acho que ele foi... Recrutado lá pra guerra da Ucrânia. E não voltou mais. O Bayek, eu acho que é nome coreano. É, né? É? Pra mim era russa. O Bayek. Pode ser que seja também, né? Não sei lá. É o nome de algum RPG da vida aí, que eu não conheço. LOL. Ó, mano. Entrou rápido e... Saiu tudo. É só aqueles caras indo nisso, hein? Ficaremos aqui ou seguiremos pra algum rumo aí? Ah, vamos... Quer apostar que tá uma briga escrota lá no Red Quarter? Querem ir lá? É que eu consigo ver aqui. Não tá nem renderizando nem o prédio pra mim agora. Agora renderizou. Se tiver sinal de... De granada, pelo menos. Não... Tô vendo na hora não. Os caras só vêm pra cá com uns 10 minutos de partida. Sumiu todo mundo. O carro vai sair ali mesmo na onde a gente tava. O carro vai sair na onde a gente tava. O carro vai sair na onde a gente tava. O carro vai vir pra cá. Tá muito lagado aqui pra mim. Tem... Tem certeza que tem play perto, né? Tem... Então... Pode dar a esperada aí, então. Só fica assim enquanto tem play. Um... Tô lá em center bridge. Tem center... Tem... Aí a resposta! É... M4, hein? Pra mim parece o R17. Pra mim parece... Poli. Falei bem aleatório. Só pra entrar na discordância. Já que vão discordar com o outro, vou discordar mais ainda. Agora eu acho que é M4 mesmo. Mata o blot. Foi tiro de AKM. Agora foi tiro de AKM. Mataram o blot. Tem um na porta. Acho que ele me viu. Ele ia sair mano. Vixe! Vixe! Eu acho que é chipper. Dá pra te ver, dá pra te ver. Dá pra ver mas... Não tá pra na cara mais lá não. Vagabundo. Full 4. Tem um full 4 que veio ali em baixo também. Pode ser que é aqueles caras lá de novo. Só tem um dando a volta eu acho. E por baixo. Vagabundo. 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 Não deu dano nenhum lá parece né. Tem alguém vindo pelas costas. Tem alguém nas costas. é bode não vai saber né ele ta na janela pulando ta na janela pulando de novo tem dois lá parece capa 3 os dois ta tentando e pode dizer que o momento suicida aqui peguei um radar ta atirando em quem esse louco psicopata poxa hubi eu ia vir aqui no silencio pra vocês trairem um cara dentro o cara ta aqui em cima já esperando não desceu não desceu não desceu não desceu ele não subiu a escada ele tava pra ai né eu acho que ele morreu morreu não 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 sei pô não eu não vi ele caindo pra ninguém me ferrei me ferrei me ferrei mano eu não vi ninguém te juro viu b1 eu não sei de onde que o senhor tava tem mais um 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 ali na frente e mais um fora tem mais um aqui ó no cantinho tem mais um no cantinho não matou já e desse cantinho aqui tem mais um onde morto todo mundo não foi não sei lá eu to meio traumatizado foi todo mundo já é russa rapaz sempre brota mais uns 10 aí russa miserável vou salvar aqui o loot do ubi de novo caramba é a mesma arma ubi que droga velho caralho foi meio complicado velho o cara tava escondido aqui o tempo todo aqui embaixo aqui ó tirando a gente ele me deixou com 1 de vida o cara que me mata tava com 5% de penetração na km dele o negócio roubado lá o que é esse é estádio m4 e poli velho o cara é miserável agora essa vez foi a mitada do yamazaki velho só de raiva né to falando que eu não to matando ninguém foi no desespero velho matei o desespero funciona as vezes o o literalmente mesmo o loot tá maldiçoado esse loot não hein ó ó tô ouvindo o passo é seu? não falei que tinha mais alguém andando ali viu você não acreditou em mim eu tava ouvindo dois um por um dentro e um lá fora ó lá tá ouvindo agora? não tô escutando nada então acho que é o seu mesmo corre o escadinho vambora matamos todo mundo tá com a porra que é bala de isso é sua não né tá poli é a poli do cara é a poli do cara lá é a poli do cara lá tava com chuva o cara tava na maldade né tampouco era minha aqui mas eu não trago tanto eu não trago 15 no máximo 10 na arma aí sim e esse aqui? que que matou esse aqui? foi eu também né cara? e aquela fora? eu dei assistência só pega esse aí então eu vou ver o lá fora depois eu dei só assistência ah você deu assistência e você ajudou muito ali humm eu acho que eu só acertei 3 balas nele eu pensei tudo de ruim deixa eu ver aqui esse cara de fora ali que esse cara deu a volta não sei como velho ele tá lá fora já não sei como isso é possível ele matou os 3 ele matou os 3 mesmo só eu acho que pega ali o não é pegar os bagulho de correr do amigo aqui de novo vou ter que dropar a munição dele em par esses cara aí também tava tipo assim esses cara aí também tava tipo assim só segurando aí da hora que eles tava aí tá ligado? né? é mano eu fui ver aqui pô eu não vi ninguém ali velho eu tô tomando as costas ficasse ali o cara não tava isso aqui tava isso aqui tava com aí tu já derrubou outro ali eu pensei vou finalizar a primeira que ele tem isso aqui tava com a R aqui ó vou levar as coletes zoadas aqui deixa eu ver se a R tá boa a R tá boa mano bom mas consegue extrair lá em recente se não escorrer bastante agora pega esses negócios aqui ó que sobrou aqui ó humm só material pega a bota de silêncio aí e leva não quero não não quero não não é meu só na correria com o negócio da água ainda aqui rapá ainda peguei umas chavinhas ainda vamos ver se funciona na água mesmo de novo eu taquei fora minha bota de corrida lá atrás ó funciona lá vai brincar 8% correndo aqui ó entendeu eu queria achar uma de 10% e não jogar lá na praia vermelha não naquele mapa lá do giroteio lá de sniper eu ia ruxar por dentro da água pra matar vocês hein os cara tava fazendo toda uma estratégia pra matar a gente ali também né eu ia tentar pegar eles pelas costas ali mas o bicho chegou correndo ali também os cara só caro eu tava rindo todo tempo em silêncio é mas eu acho que já tinha uns cara meio marcando essa bagaceira toda é o que matou o Obi eu acho que foi isso que eu escutei ali em cima que eu tava caminhando lá ele tava fazendo exatamente aquela estratégia lá que eu faço que é ficar justamente ali na naquela escada de lado lá que tem visão do inimigo tá ligado como é isso tinha subido lá eu tinha machucado e aí será que nós vamos ser campeirados quando eu ruxo que nem doido dá mais certo pra mim é verdade mas os cara eles tava na estratégia ali de se dividir né pra marcar né porque eu fui lá pro lado do Obi lá pra ajudar e eu tomei uma rajada não sei nem da onde veio também tem uma escada ali que ele simplesmente desapareceu ele desceu quando eu fui mirar ele já não tava mal hehehe os cara tá usando teleport agora deve ser um lag MrFaceYouTube e aí esse cara aqui ele matou um monte no desert ó duas vezes em seguida hein o Obi aqueles maluquinhos até que a R17 tá igualzinho deu uma estimativa boa boa demais valeu e aí